Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi concluída a transferência dos presos identificados como mandantes dos ataques no Rio Grande do Norte. Vamos ao vivo ao Ministério da Justiça conversar com Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. O Departamento Penitenciário Nacional aqui do Ministério da Justiça fez essa transferência de 21 detentos do estado do Rio Grande do Norte durante o fim de semana. Oito deles vão para Campo Grande, oito para Porto Velho e cinco para Catanduvas. Eles foram considerados os mandantes dos crimes que aconteceram ao longo das últimas duas semanas na Grande Natal. Essa transferência terminou no domingo e foi feita a pedido do governo do estado do Rio Grande do Norte. Renata, o Ministério da Justiça emitiu uma nota reiterando o compromisso com a garantia da Constituição Federal e do direito à liberdade de expressão independentemente do conteúdo. Mas o Ministério da Justiça lembra que o regulamento das Olimpíadas proíbe a entrada de cartazes e de faixas nos locais de competição e também proíbe a manifestação caso vá atrapalhar os atletas. Renata, uma outra nota do Ministério da Justiça fala que o esquema de segurança das Olimpíadas está mantido e que todos os espectadores que forem entrar nos locais de competição devem continuar passando pelos equipamentos de raio-x e vão ter suas bolsas e suas mochilas revistadas manualmente. Renata? Renata, obrigada Paola pelas suas informações. E a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos foi no tiro esportivo. Felipe Vu conquistou a prata na prova da pistola de ar 10 metros. Felipe é um dos 145 atletas militares que participam da Olimpíada. 30% dos atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas são militares. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. O número é quase três vezes maior que o enviado a Londres nas Olimpíadas de 2012. A nossa expectativa é de chegar ao dobro das medalhas de Londres. Chegarmos a 10 medalhas. Já temos a primeira do sargento Felipe Ru. Os atletas militares ingressam nas Forças Armadas por meio de editais públicos. Os critérios de seleção levam em conta o desempenho anterior na carreira. E além de receberem o salário da função, eles são acompanhados por nutricionistas, técnicos e fisioterapeutas. E segundo o ministro da Defesa, os investimentos no desenvolvimento dos atletas devem continuar depois das Olimpíadas. Nós já estamos olhando oito anos, ou seja, duas Olimpíadas à frente. E para que esse rendimento dos atletas, regressos do programa, possam continuar contribuindo para o desporto e para o desempenho do Brasil, é fundamental que esse programa continue. Fora das arenas, os militares auxiliam na segurança dos Jogos Olímpicos e vão auxiliar nas Paralimpíadas. Ao todo, 23 mil integrantes das Forças Armadas estão nas ruas do Rio de Janeiro. O nosso esquema de segurança dos dignatários, da abertura, dos Jogos, se me permitem, com aqui e ali, algum probleminha que você tem, dada a complexidade, mas eu diria que funcionou muitíssimo bem. E mais cinco atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódium do Ministério do Esporte. Quatro são da natação, Leonardo de Deus, Marcelo Kigerini, Nicolas Oliveira e Tiago Pereira. No vôlei de praia, Maria Elisa Antonelli vai receber o benefício. O auxílio mensal do governo federal ajuda atletas que brigam por medalhas nos Jogos do Rio. O valor da Bolsa varia de cinco mil a quinze mil reais. E os Jogos Olímpicos começaram muito bem na avaliação do governo. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Essa avaliação positiva foi feita pelos Ministérios da Justiça e Cidadania, pelo Ministério da Defesa e também pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Depois de se reunirem no sábado para avaliar as atividades do dia de abertura da Olimpíada, os ministros Alexandre de Moraes, Raul Jungmann e Sérgio Etchegon lembraram que não houve registro de nenhum incidente grave durante esse dia de abertura. Segundo eles afirmaram, a integração das áreas da segurança pública, da inteligência e da defesa com as forças do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura são fundamentais para que os resultados sigam sendo positivos. E ainda falando de Olimpíadas, Renata, o presidente de exercício Michel Temer comemorou o resultado do paulista Felipe Vu, que logo no primeiro dia de competições conquistou uma medalha de prata no tiro esportivo. Pelas redes sociais, Michel Temer parabenizou o atleta pelo resultado e pela conquista da primeira medalha brasileira na Rio 2016. E também pelas redes sociais, Renata, o presidente de exercício lamentou a morte do cirurgião plástico Ivo Pitangui, que morreu neste sábado depois de sofrer uma parada cardíaca. Também pelas redes sociais, Michel Temer afirmou que o Brasil perde um dos grandes, um dos mais renomados cientistas e intelectuais do país. Segundo o presidente de exercício, o Ivo Pitangui dedicou a vida a ajudar as pessoas a viverem melhor e também é autor de um trabalho social que privilegia o atendimento aos mais necessitados. Bom, falando agora do dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente de exercício Michel Temer já está aqui, já deu início a uma série de reuniões que tem ao longo do dia de hoje. A primeira delas com o desembargador decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Carlos Xavier de Aquino. Na sequência, daqui a pouco, Michel Temer se reúne com o ex-deputado federal Marcelo Almeida e ainda pela manhã tem uma audiência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, também aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer se reúne com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira. Renata? A partir de hoje, os contribuídos já podem consultar o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 900 mil contribuintes vão receber um total de 2 bilhões e meio de reais. As restituições também contemplam os exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário vai estar disponível no dia 15 de agosto. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí 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 Obrigado.